Oh, pipocada, o Santander voltou ao Brasil, oh, é, disparando SMS de novo, é, e agora aqui em casa foi a mulher, viu pessoal? Olha o seu aí, comenta o vídeo que o Santander tá botando pressão, aumentando o limite, agora aqui foi 20% pessoal, viu? É, vou mostrar pra vocês agora, e aqui foi, chegou agora, ó, dia 28, às 4 horas e 1 minuto da tarde. Olá, Elisio Vânia, minha esposa, uso consciente do seu cartão final, tá aí né, ajudou você a conquistar um novo limite, agora é 2.200, que estará disponível em até 7 dias 8, faça gestão do seu limite de acordo com suas necessidades. Pessoal, aumentou aqui 200 conto, era 2.000, partiu para 2.200, aqui em cima do meu menino, chegou no dia, chegou no dia 26, tá com 2 dias que chegou, e até agora também ainda não chegou aqui pra ajustar. O limite aí pessoal, o limite dele é 1.800, vai para 1.980, quando eu vou aqui ainda não tem ainda pessoal, não tá disponível ainda né? Segundo eles é 7 dias pessoal, o Santander tá gemendo no Brasil, só manteiga na venta do gato, é, mais um aumento de limite aqui. Hoje, eu vou dizer viu, os bancos, cartão não, mas limite aumentando aí, pouquinho vai tá né pessoal? A gente não podemos nem reclamar né, porque pouquinho, se torna muito né? Começou esse cartão em 500, foi para 700, foi para 1.200, deu a travada em 2.000. Pessoal, pra você ter uma ideia, tá com mais de 10 faturas pagas com 2.000, eu vou aumentar agora. Mais de 10 faturas pagas no Santander, aqui da mulher, e veio aumentar agora. Confira o seu, SMS vai chegar, se não chegou ali vai chegar também viu? Tá chegando pra geral Brasil, é só manteiguinha na venta do gato. Você que tá recebendo o SMS aí, comenta o vídeo, e corre pro abraço daqui a 7 dias. Mais aumento do limite aqui, foi 20%, foi ou foi 10%? É porque, 2.000 reais né? Foi para 2.200. 2.200 né pessoal, numa crise dessa? Eita, que é só alegria. Valeu pessoal, vou terminar por aqui, porque na sequência tem vídeo da ECOVAL ainda viu? É vídeo atrás do outro, aqui no canal mais atualizado, estourado do Brasil. Um abraço para todo mundo que comenta, deixa aquele lacre, lacre monstruoso aí do vídeo. E comenta, e seja membro, botão azul, botão vermelho, botão amarelo, botão encarnado. E até o próximo vídeo, pipipipocotudo aqui no Santander. Boa sorte aí ó, quem não recebeu ainda, fique de olho no seu SMS. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Santander tá gemendo, Brasil!